Música Deus está te chamando para você se levantar. Levante-se, vá em direção à sua vitória. É tempo de se levantar, porque Deus quer restituir tudo o que foi tirado de você. Porque Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 15, denominada a parábola do filho pródigo. Este menino, desajuizado, quis sair da presença do pai dele, da casa dele, para viver a vida dele, sabe? Como muitos de nós fazemos da vida, tomamos decisões erradas, não ouvimos ninguém, vamos achando que nós sabemos de tudo. E o pior, esse menino disse assim, eu quero a herança, ou seja, eu não pretendo voltar. Ou seja, eu quero cancelar tudo o que eu recebi aqui dentro, eu não quero nem deixar uma porta aberta para pensar em voltar. Quantos de nós fazemos isso nos relacionamentos familiares, relacionamento profissional, relacionamentos de amizades, relacionamentos de confiança, sabe? Entre marido e mulher. Saem e batem a porta atrás de si achando que nunca mais vão voltar. Mas o mundo dá voltas. Minha avó dizia o seguinte, filho, a terra fica girando e os que estão embaixo um dia estão em cima, os que estão em cima amanhã estão embaixo. Eu aprendi isso e uma das coisas que também eu coloco na minha vida é nunca fechar uma porta atrás de si. Deixe a porta aberta, porque pode ser que você precise voltar. Mas esse menino fechou todas as portas. Seria mais ou menos que ele dissesse assim, olha, como o senhor tem uma saúde de ferro e vai viver muito ainda, eu desejo mesmo é que o senhor morresse. Por isso, eu quero a minha parte na herança. O pai podia dizer assim, peraí, você me quer morto? O pai poderia olhar para ele e dizer assim, não, não vou dar herança nenhuma não. Mas o pai permitiu. Sabe por quê? Porque aquele pai sabia que o amor que aquele filho recebia em casa, ele não receberia em lugar nenhum. E é assim que Deus faz conosco. Deus, ele permite que a gente bata a cabeça aqui a colar, mas Deus está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Jesus disse que um dia aquele menino que foi embora, perdeu tudo, gastou tudo quanto tinha, jogou tudo fora, veio uma fome naquele país e ele começou a passar fome e foi trabalhar no lugar de cuidar de porcos. E o desejo dele era comer a comida dos porcos. E aí, caindo em si, sabe este caindo em si? É como esta palavra que está chegando para você. Ele disse, levantar-me e irei, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, essa é a palavra. E eu vou ter com meu pai. Ou seja, Deus está te chamando para você retornar a ele. Você diz, não, não, pastor, eu não fiz nada de errado. Espera aí, quantas decisões erradas você já tomou de pecado, de erros na vida e que você está aprisionado por este erro. E Deus manda te dizer hoje, claramente, que ele quer que você retorne. Porque quando aquele menino voltou, agora todo desalinhado, sujo, o pai estava de braços abertos para recebê-lo. Sabe o que é isso? O pai sempre está de braços abertos para receber seus filhos. Aquele menino não imaginava que quando abraçava-se o pai, o pai lhe diria assim, este é meu filho, estava morto e agora reviveu. Calça em sandálias de novo, coloque o anel no dedo dele. Ou seja, o pai estava restituindo tudo. Eu estou dizendo hoje que se você se levantar, Deus vai restituir este casamento. A palavra de Deus hoje é levante-se. Então escreva aqui embaixo agora, eu, coloque seu nome, levantar-me-ei e eu vou em busca do meu milagre. Levantar-me-ei e eu vou em busca do meu milagre. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, se é de reconciliação, se é restaurar a sua saúde, restaurar a sua família, restaurar o seu trabalho, restaurar a sua vida profissional, enfim. Mas Deus quer que você se levante. Levantar-me-ei e irei em busca do meu milagre. Talvez você nem saiu de casa ainda, porque a história, Jesus disse que o outro filho estava em casa, mas era um religioso, queria tudo que o outro irmão, sabe, não se sinta ofendido, mas muitos de nós não temos a coragem de sair da presença de Deus. Às vezes é melhor sair e voltar do que ficar sem estar recebendo a presença de Deus. Então, todos nós precisamos escrever aqui embaixo, eu, coloque seu nome, eu vou em busca do meu milagre. Qual milagre? Da comunhão com Deus, de vida com Deus. Eu quero orar por você agora, porque eu sinto que vai ter festa na tua casa. Eu sinto que vai ter alegria aí. Naquela casa houve festa, música, porque aquele menino estava morto e reviveu. Deus vai reviver os seus sonhos e vai te dar muitas promessas. Eu quero orar por você agora. Vamos falar com o Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo este filho e esta filha. Declaro sobre ele um tempo de milagres, de maravilhas, e que nada impeça o milagre de acontecer na vida dele. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe o seu coração. Que este seja um dia de retorno, um dia de levantar-se e ter vitória. Se você puder compartilhar esta mensagem, me ajude a levar esta mensagem a mais pessoas. Deixe o seu joinha, o seu like também, o seu gostei. Isso vai nos ajudar. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, vai aqui embaixo, se inscreva. E assim você está nos ajudando também. Ao final, Deus manda te dizer que você é um chamado, amado e guardado. Por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.